Aconteceu na noite de ontem a entrega do prêmio Empresa Cidadã pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Santa Catarina, a DVB. A nossa equipe acompanhou o evento, acompanha. Foram premiadas 16 empresas que se destacaram nas áreas de preservação ambiental, participação comunitária e desenvolvimento cultural. Essa premiação tem uma importância bastante grande porque é uma forma de nós reconhecermos empresas que fazem a sua parte em termos de responsabilidade social. Na área de preservação ambiental, destacaram-se iniciativas da Associação Industrial de Joinville e da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina. Hoje em dia as empresas precisam ter a sua parcela de contribuição no aspecto de responsabilidade social. E a forma que nós tivemos foi através da economia da energia elétrica, que surtiu um resultado muito positivo para a entidade em função do prêmio, mas principalmente para os nossos associados. Conseguiram movimentar o estado de Santa Catarina, arrecadando mais de 150 toneladas de lixo eletrônico e preservando assim o meio ambiente. Já na área de participação comunitária, destacaram-se a Baeza, a Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina, o SESC e o SESI. A missão da nossa fundação, a primordial é o ensino tecnológico, mas todo tipo de ação social é relevante para a gente e a gente se engaja em promover. O Casey foi o Idoso Empreendedor. Isso certifica o SESC como uma instituição que promove a inclusão social e que historicamente o SESC é pioneiro no trabalho com o idoso. A gente trabalha com 23 mil crianças dentro do estado nesse nosso projeto, desenvolvendo o esporte, o gosto pelo esporte e o gosto pela atividade física. E para dar o exemplo, todo o carbono produzido no evento foi neutralizado através da plantação de árvores.